Eu fiz direito aqui na Universidade Federal, vim de Maringá para cursar a faculdade. Após me formar, passei nesse concurso no tribunal, também advoguei aqui em Curitiba e fui servidor do tribunal por praticamente cinco anos. Ali a gente aprendeu bastante a fazer fiscalização. O tribunal tem uma atuação que envolve a fiscalização de todos os órgãos estaduais e todos os 399 municípios do estado. E a parte do poder público de fiscalização é uma parte muito específica e a gente conseguiu aprender bastante ali durante esses cinco anos praticamente. Bacana. O senhor deixou o tribunal de contas, abriu mão desse cargo público para entrar para a política, é isso? Na verdade não foi para entrar para a política. Eu deixei o tribunal em 2012, estava um pouco descontente com os rumos da instituição, achava que o meu trabalho não era aproveitado da maneira como devia, via prevalecer decisões não técnicas na instituição, estava muito insatisfeito com aquilo. Eu pensei comigo mesmo, ainda sou muito novo, consigo recomeçar a iniciativa privada e resolvi sair. Eu entro na política dois anos depois, quando me candidato a deputado pela primeira vez. Basicamente essa é a história. Bacana. Mas esse seu inconformismo com a máquina pública foi o que o motivou a ir para a política? Sem dúvida. Eu entendo que ou a gente faz política ou a gente parte para a guerra. Não tem meio termo. A gente não consegue reunir toda a população da cidade no estado, numa praça, toda vez que tiver que deliberar ou decidir sobre um assunto de direitos coletivos. Então você tem que delegar para representantes. E eu entendia que podia, com a experiência que eu adquiri no tribunal, falar coisas que as pessoas precisam saber e principalmente lutar por projetos que mudem um pouco a cara do nosso estado e por que não também do Brasil. Como foi a sua experiência na Câmara Municipal de Maringá? Também de muito aprendizado. Foram dois anos, vários projetos convertidos em lei, várias ações de fiscalização. Levamos muita coisa para o Ministério Público. Dezenas viraram inquéritos civis, procedimentos administrativos. Apresentamos um jeito diferente de conversar com a população de forma muito franca, falando a verdade, expondo o que pensamos. Nos expondo a críticas também. E acredito que deu resultado. Tanto que a população, especialmente de Maringá, que nos deu quase 22 mil votos, nos elegeu para deputado estadual. Mesmo sabendo que com isso eu deixaria de ser vereador. Mas entendendo certamente que se tratava de um cargo mais importante que a gente pode fazer efetivamente mais pelo nosso município. A base maior do seu eleitorado está ali em Maringá, na região noroeste. Eu diria que a gente tem duas principais bases, uma em Maringá e uma em Curitiba. Aqui eu tive quase 9 mil votos também. Justamente por conta desse período que eu passei aqui em Curitiba e fiz muitos amigos. Na universidade, no Tribunal de Contas, na advocacia, no time de basquete. Aí envolve um monte de grupo. Bacana. Deputado, vamos falar um pouquinho sobre o seu mandato que está iniciando. Como é que é começar um mandato com uma mentalidade voltada para fazer a máquina pública funcionar, para tentar fazer com que a política seja melhor, nesse contexto em que a gente vive? O Brasil vive um momento muito sério. Crise econômica, crise moral e crise política. As pessoas acreditam muito pouco na classe política. Mas é possível fazer diferente. É possível fazer política de um jeito diferente. O nosso mandato, Luiz, vai ser muito baseado em fiscalização dos atos dos poderes públicos, eu não estou falando só do poder executivo, e análise do desempenho do poder público. Será que determinado programa é eficiente? Como esse determinado programa funciona em outro estado? Será que determinada licitação foi feita corretamente? Se a gente identificar alguma coisa de errado, ou que pode melhorar, nós vamos utilizar a tribuna, utilizar a nossa fala, as redes sociais, para poder tentar influenciar para que haja uma correção de rumos. É possível ser técnico? Sem dúvida. A política envolve também conversar com os outros deputados, tentar convencê-los do acerto do seu projeto. Não dá para você ser estritamente técnico 100% do tempo. Mas essencialmente técnico é possível fazer, com certeza. Eu acho que esse nosso estilo é bem recebido pelos pares. E acredito também que os pares estão adotando um estilo mais parecido a cada vez. Não só por conta deles, mas também por conta da assessoria. A gente vê assessorias bastante qualificadas. Bacana. Sua expectativa é que consiga desenvolver o seu lado técnico, digamos, o seu lado profissional aqui dentro da Assembleia, e com isso fazer um estado, quem sabe, melhor, gerar recursos para a sua região? A gente, o que a gente precisa? Eu acho que isso não é só no Paraná, é no país todo. Nós precisamos de um estado que seja honesto, que haja menos corrupção, se não for possível eliminá-la tão completamente, e que seja eficiente. Um estado mais ágil, que deixe mais dinheiro na mão de quem produz, que seja mais simples também, para que as pessoas tenham menos dificuldade no seu dia a dia. O estado no Brasil, infelizmente, ao longo do tempo, ao invés de funcionar como um instrumento de coordenação e promoção do bem comum, tem servido para atrapalhar a vida das pessoas. E tem servido também para distribuir privilégios para poucas pessoas. A gente tem que mudar essa concepção do estado. E a gente só vai mudar essa concepção do estado quando a gente falar sobre isso. As pessoas precisam perceber o que está acontecendo. Primeiro se convence de que tem que mudar e depois toma providência. Quando o senhor fala estado, o senhor não fala da unidade federativa, o senhor fala do estado como nação? Falo do estado como poder público. O poder executivo, o poder legislativo também, o poder judiciário, o tribunal de contas. Dá para fazer muito melhor do que a gente tem feito hoje em dia. Bacana. Essa visão que o senhor tem que o momento é de mudança e é preciso fazer com que essas mudanças sejam perenas no tempo? Eu acredito que o Brasil, até recentemente, estava à beira do abismo, para utilizar a metáfora. Um desânimo total. Eu tenho 35 anos, mas o grande sonho do brasileiro hoje, de 16 a 24 anos, é ir embora do Brasil. Isso não sou eu que estou dizendo. É uma pesquisa publicada recentemente que disse. Quando a juventude do país tem como grande sonho ir embora dele, você percebe que tem algo muito errado. Por quê? Porque essas pessoas se sentem desperdiçadas. Acham que o seu talento é desperdiçado, não vê possibilidade de avançar na carreira, de ir atrás dos seus sonhos. Muito disso, no meu entendimento, é porque encontram um ambiente muito hostil. Há um empreendedorismo, um ambiente de muita violência, que as pessoas não se sentem seguras, e a gente tem que dar uma chacoalhada nisso tudo. Tá certo. Deputado, aqui na Assembleia Legislativa, o senhor faz parte da base de apoio ao governo, a base de oposição. Como será o seu relacionamento com o governo? Eu me defino, Luiz, como um deputado independente. Nesse começo de mandato, eu vou dar meu crédito ao governo do Carlos Massatinho, que está começando. Acho que começou bem. Não estou falando de demagogia, mas acho que começou bem. E foi o que a população quis. A população deu uma massiva votação para ele, e, portanto, ele merece esse voto de crédito. Ao longo do tempo, nós vamos avaliando como vai se desenvolver no governo para ver como é que a gente vai se posicionar dali em diante.